Nesse contexto, a gente vai ter dentro da síndrome dos ovários policísticos, a gente utiliza como critério para dar diagnóstico, além de excluir outras doenças, não esqueça disso, tem sempre que excluir outras doenças. A gente vai falar disso melhor daqui a pouquinho. Mas além disso, a gente vai precisar, para cumprir, para se enquadrar nos critérios para diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, a gente vai precisar de pelo menos duas dessas três características, o hiperandrogenismo, disfunção ovulatória e ovários policísticos. Então, excluiu outras doenças e a paciente tem pelo menos dois desses três critérios, a gente fecha o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Pelo menos dois dos três, então isso vai nos dar algumas possibilidades de fenótipos dentro da síndrome dos ovários policísticos. E aí, essas possibilidades de fenótipos, elas foram alinhadas, listadas, né, em 2012, num workshop que aconteceu lá no NIH, nos Estados Unidos, e aí ficou definido assim, que a gente tem um fenótipo clássico, e esse fenótipo clássico da síndrome dos ovários policísticos seria quando a paciente tem hiperandrogenismo, adovulação, disfunção ovulatória, com ou sem ovários policísticos. Daí, o clássico que a gente vai chamar de fenótipo A é quando a gente tem as três características, a paciente tem hiperandrogenismo, ela tem anovulação e ela tem ovários policísticos na ultrassonografia. A gente vai chamar de fenótipo B quando ela é o clássico também, só que sem ovários policísticos. Vai ter hiperandrogenismo e anovulação, mas os ovários não são policísticos no ultrassom. E aí, a gente vai ter ainda outras duas possibilidades. Seria o fenótipo ovulatório, em que a mulher vai ter hiperandrogenismo, ovários policísticos, mas ela não tem disfunção ovulatória, esse seria o fenótipo C. E o fenótipo D, a quarta possibilidade seria a paciente que seria o fenótipo novo androgênico, quer dizer, ela não tem hiperandrogenismo, mas ela tem anovulação e ela tem ovários policísticos no ultrassom. Porque se a gente tem três critérios, três características da doença, para dar o diagnóstico a gente precisa ter pelo menos dois. Então, isso nos gera essas quatro possibilidades fenótipos que foram, então, listados dessa forma.